Persona 5 O que? Me diga! Nesse caso no metrô? Esse foi o Mad, tentando encontrar a causa dos acidentes de trem. Então... eles são caras bons? Alguns dizem que eles são os hobby dudes digitais. Mas eles invadem e-mails e destroem todas as informações. Eles não são melhores do que criminosos. ... Ho ho! Finalmente! Oh! As notas nas notas já saíram! Como você foi? Ah, finalmente! Droga! Eu tô morto! Uf! Estou um pouco acima da média. Essa é a linha divisória. A minha mesada tá garantida. Por enquanto... Finalmente! Vamos ver qual foi a nossa nota. Se tiramos a nota A... É, eu consegui um pouco acima da média a minha nota. Eu não sei se são A, mas... Bem... Isso deve servir de exemplo para seus amigos. É... Eu ganhei o charme. Eu não tenho certeza se essa é a reação que a gente consegue... A animação que a gente consegue... Continuamos a... Bom... Enfim... Eu espero que sim. Eu acertei todas as questões, afinal, então... Bem... Estamos ocupados. Não é como se pudéssemos focar em estudos. Hey! Não é minha culpa que as minhas notas foram péssimas, não é? Ah... A culpa é sua, sim, Rude. Mas eu vou dizer que não é só para te machular e você ficar feliz com isso. Não é? Enfim... Tem algo mais importante aqui. Mishima? Vocês querem falar alguma coisa sobre a internet, não é? Sim! Eu serei bem direto com você aqui. Você sabe que Mad é? Você não estava brincando sobre ser direto. Bem... Eu suponho que as notícias sobre Mad e os efetotivos têm causado bastante comoção. Eles começaram como grupo de hackers para a justiça, mas agora eles apenas vão atrás do que é do seu próprio interesse. Isso é tudo que eu sei. Eles são... Um grupo em que eu contatei o Turner sobre ontem. Ah... Entendo. Ninguém realmente sabe quem pertence a Mad. Bem... Parece que as coisas vão ser bem animadas nesse verão. Será... A estreia mundial dos efetotivos, não é? Cara... Não se preocupe. Eu vou estar do lado dos efetotivos. Eles mobilizaram o fórum também. Agora... Se já terminamos de falar, eu realmente preciso ir. Vejo vocês mais tarde. Então, não deu em nada. Ah... Será que alguém conseguiu alguma coisa? O Mishima foi bem inútil. Vocês conseguiram achar alguma coisa? Caraca, Ryuji. Isso foi... Pesado. Ahm... Eu tentei perguntar a minha irmã, mas... Ela parecia também não saber de nada sobre eles. Ou... Pelo menos não muita coisa. Ela... Ela... Não é especializada em crime virtual, afinal. Eu tentei buscar também algumas informações, mas eu não achei nada. Eu não esperava menos de você. Realmente não é a menor pista sobre eles. Hum... Nosso oponente é de fato bem oculto. Ah... Sem sorte. Mad... Parece que não vamos conseguir lidar com eles por conta própria. Sim, sim. Eu sei que as férias de verão estão chegando na próxima semana, mas... Eu tenho um anúncio um pouco desagradável. Estaremos organizando uma assembleia nesta segunda-feira, dia 25. Por favor, venha à escola esse dia. Ah... Kawakawa, qual foi? Ok, quietos. Nós temos muitos estranhos acidentes acontecendo, como as práticas psicológicas, os estudantes sendo carregados para ondas de crimes... E, por isso, o diretor Kawakawa instruiu os professores a alertarem os alunos. Isso é inconveniente para nós também, sabiam? Ter que encontrar coisas para alertar a vocês, tão de repente... Por favor, Kawakawa, você só é preguiçosa. Todos sabemos disso. E... Oh, tem que ter uma mensagem. E... Como vamos encontrar Mad? Ok... Eu não tenho certeza. Não importa o quanto olhemos online, tudo que podemos encontrar é apenas rumores sem... sem encabimento. Eles são responsáveis por terrorismo em conjunto e ainda assim conseguiram escapar da prisão de algum jeito. O Karechiro foi bastante problema, mas isso daqui está acabando se tornando algo bem mais promissor. Nós acabamos mordendo mais do que podemos mastigar. É uma expressão para... Vocês entenderam? Enfim... Eu acho que não, Ryuji. Eu acho que certas notícias podem dar um jeito no Mad, sem problemas. Certo. Não tem como sabermos contra quem estamos indo. Se não tivermos uma ideia, é melhor. Nós nem sequer sabemos se é apenas um indivíduo ou um grande conglomerado de pessoas. E... Mesmo se conseguirmos alguma pista, o que faremos a partir dela? Droga... Isso não está ficando nada bom. É provavelmente por isso que as minhas notas foram uma merda também. What? Você sabe que... Nada disso tem a ver, certo? Obrigado, Anne. Eu estava precisando disso. Ah... Droga... Isso não está ficando nada bom. Pistas do Mad, huh? Se não podemos identificar quem são, não é nada que possamos fazer. Vamos esperar até o seu próximo movimento. Ok. Temos três mensagens. Lossam! Três Covdans! Ok. Eu não preciso pensar muito. Eu não vou pra Anne. O do Rield talvez, mas eu quero fazer o Covdans com a Makoto hoje. Eu tenho uma pergunta quanto ao Red Light District. Você lembra quando eu disse que eu queria que você me levasse para lá? Bem... Ahm... O que acha de hoje? Eu não sou muito familiarizada com a área, então eu gostaria que você pudesse me guiar. Conseguir arranjar um tempinho para mim? Ahm... Tem muitas pessoas por aqui. Acho que aqui é mesmo o maior Red Light District da Ásia, huh? Aparentemente esse lugar era um refúgio para criminosos e imigrantes ilegais antes deles instalarem as câmeras de segurança. Eu soube que tinha até alguns bordéis por aqui. Ahm... Makoto, aqui é perigoso. Como eu disse antes, tem muitos perigos por aqui. Então, por favor, fique perto de mim. É realmente tão perigoso assim. Meu coração está disparado. Mesmo assim, está bem mais seguro do que eu me lembrava antes. É claro, as câmeras de segurança têm um grande papel nisso. Mas... É principalmente graças aos esforços da polícia para limpar a área. Mesmo assim... Não tem como o crime desaparecer completamente. Parece que as operações estão melhor escondidas agora. Enfim... É ver para crer, não é? Vamos dar uma olhada por aí. Como a Makoto pediu, nós andamos separadamente em Shinji. O Whats? Ela pediu para a gente ir sozinho? Vários caras tentaram conversar com ela. É, eu imaginava. What the fuck, Makoto? Porque... Nós despistamos ele. Aquele cara era persistente. Ele deve ser algum olheiro de algum clube de striptease. Ele mencionou como as suas garotas eram bem pagas por usarem vestidos fofinhos. Tudo que eu queria era perguntar se algum estudante da Shujin trabalhava lá. Mas ele quase me levou lá para dentro. Se você não estivesse lá para me resgatar, eu... Você tem uma chance, Jack, com você. Não, eu vou apenas dizer que isso foi perigoso. Sim. Para ele, talvez. Eu pensei que eu tivesse que dar uns chutes nele. Nossa! Estou feliz que ninguém teve que se machucar. Hum... Eu acho que é assim que eles fazem. Eu aprendi algo novo hoje. A Makoto é bem... Ah... Obrigado de novo. Parece que você tem um talento em me ajudar. Espero que eu possa fazer algo por você algum dia. Já começamos bem esse Confident. Claro que você pode, Makoto. Em breve você vai poder. E conseguimos agora o Baron Pass com a Makoto. Maravilha. Deixando isso de lado. Mesmo que aqui seja uma área comercial. Absolutamente nenhum estudante por aqui. E definitivamente nenhum da Shujin. Embora eu imagine que eles venham aqui sem o uniforme de qualquer jeito. Bem, então... Hum? O que? É uma... É uma Luna da Shujin? Essa foi... Eu costumava estudar na mesma sala que ela. Mas... Por que ela está aqui? Salão de fim de aula? Que tipo de lugar é esse? Eu não tenho certeza. Mas parece suspeito. Eu terei que perguntar a ela. Ah... Eu gostaria que você estivesse comigo também. Como uma testemunha. Tudo bem? É claro que sim. Bem... Nós passamos bastante tempo aqui. Vamos voltar para a estação. Tudo bem, então. Obrigada por hoje. Ah, você está de volta. As férias de verão se aproximam, certo? Deve ser bom... Ser um estudante. Então, eu fui atrás do Mad. Encontrou alguma coisa? Como você sabe, Madda é um deus que apareceu nos livros dos mortos do Egito. Hã? Seu nome aparentemente significa... Desmiter. Parece que ninguém na verdade sabe o verdadeiro significado do seu nome. Além disso, quase tudo sobre ele continua desconhecido. Até mesmo a sua forma é inimaginável. Como um deus oculto que voa pelo céu, atirando pelos seus olhos... Ele é de fato um ser ilusivo. Cara! Tudo sobre a sua existência permanece um mistério. Espera! Fundamentalmente falando... A arte egípcia representava todos os seus dedos desenhados de lado, de perfil. Entretanto... Madda está virado para a frente em todas as representações dele. Levando isso em consideração... Ele pode parecer um ser alienígena. Hã... Eu entendo. Espero que essa informação tenha sido minimamente útil. Com certeza foi. Eu deveria pesquisar um pouco mais... É o suficiente. Obrigada. Ela simplesmente não basta tudo isso que o Yusuke falou. Boa, Makoto. Então continuamos sem nenhuma pista evidente. É... Bom... Madda continua o mistério. Seu nome me lembra o mistério. Enfim... Eu acho que o Yusuke se empolgou um pouco demais com isso, mas... Bom... Tudo bem, ele é um artista. Ele é um pouco maluquinho de qualquer jeito. Eu quero... Investir no Soju. Eu sei que eu não vou conseguir nada agora. Hã... Mas... Digo... Eu quero pontos com ele, então... É... Entendam... Eu vou passar um tempo com ele. Em... Eu vou passar um... Parece que você tem a sua parte de problemas, inimigo. Para pensar que você se relaxa sob essas circunstâncias. Ou seja, você é muito bold ou muito fulgante. Uma forma de uma forma desconhecida, hum. Parece que você está atrapalhado por uma companhia problemática. Eu estou gostando desse conflito infinito sobre a justiça. Mas, isso vai logo chegar a um fim, e através da aparência de uma força desconhecida, de todas as coisas. Engagear com inimigos formidáveis também é parte da sua reabilitação. Eu pedi que você tenha feito isso. Depois de tudo, você deve honrar seus poderes e se tornar um magnífico chefe. Boa tarde. Estamos mesmo no verão agora. Eu fiquei suado, só de caminhar até aqui. E eu não pensei que Mad provocaria os Phantom Chiefs. Coisas interessantes continuam acontecendo esse ano. A influência dos Phantom Chiefs não tem limites. Eu subestimei, honestamente. Ei. Me pergunto o que o público acha disso. Oh, shit! Minha conexão Wi-Fi foi perdida. Será que eles estão entretidas ou talvez incomodadas? Ah, Kat, eu tenho certeza que as pessoas estão super entretidas com o que está acontecendo agora. Eu estou um pouco preocupado, mas... Entretidas, hum? A luxúria dos que não estão envolvidos. Eu sei que não é por mais intenções. Então, isso é o que o público acha. Ups! Eu não tenho tempo para conversas. E... Meu trabalho tem sido bem... Pouco. Devido às entrevistas ultimamente. Obrigado pela sua opinião valiosa. Te vejo por aí. Ok, a Kat, sai da minha cola. Por favor. Eu não entendo. Não tem havido muitas notícias do show do Chantotis com outro média. Qual deles você acha que vai sair no topo? Eles apenas parecem dois criminosos, tentando ser heróis. Se você me perguntar, eu diria que Mads causa muito mais problemas. Eles atacam toda a companhia que entra em seu caminho. Eu não entendo. Bem, eu só espero que algo aconteça em breve. Mas você precisa me dizer. Quem você acha que vai ganhar? É, eles estão de fato entretidos. Viramos uma espécie de show agora pra eles. Tipo, eles acham que isso é um jogo? Ei, seu telefone estava buzzando antes. Quem é isso? Por que ele sabe que você é um fã? É um dos nossos parceiros tirando um pranque em você? Tem o coração de alguém que eu gostaria que você roubasse. Eu não acredito nisso. Como que... Mas, eu não estou pedindo isso por caridade. Façamos um acordo. Você gostaria de saber mais sobre o Mads, correto? Eu posso te dar informações deles. Se a mudança do seu coração for um sucesso. Se você desejar... Eu posso cuidar deles também. WTF? Quem é você? Você, confia nas minhas habilidades. Eu posso rastrear nas suas contas. Assim como eu fiz com a sua. Mas, isso é tudo que eu posso provar no momento. Eu preparei as ferramentas necessárias? Estou ansioso para isso. Você não deveria responder a isso? Você não pode responder. Eu não sei o que é isso tudo, mas... Nós devemos, provavelmente, deixar todos conhecerem sobre isso. Eu não sei o que é isso. Mas como ele teria conhecido todos esses detalhes com apenas isso? Você acha que há outra razão? Sim. Eu não sei por por que, mas... Isso é o sentimento que eu tenho. Ei, é tão fácil de olhar para alguém de conversa? Eu não sei muito sobre isso mesmo, mas... Isso provavelmente não é impossível, eu acho. Como é feito? Talvez eles extraíram os dados do nosso telefone? Por que ele recebe uma erro, quando ele tenta de responder? Talvez o ente de receita não exista. Isso é possível? Não me perguntar de tudo. Não me perguntar de tudo. Eu te disse, que eu não sei muito sobre isso. Espera. Talvez isso seja o que é chamado de hacking? Então, isso significa que esse cara é um hacker? Eu não entendo muito sobre isso. O que isso tudo significa? Um hacker desconhecido nos contou. Eu entendi. Eu não entendo. Então, isso significa que ele diz que ele quer lidar com eles. Isso é. Na verdade, apenas se levarmos os seus palavras para o valor de face. É verdade. Ei, seria bom, se tivéssemos esse cara ao nosso lado? Mas nós não sabemos nada sobre sua identidade. Nós não podemos confiar em ele. Eu não acho que é um bom negócio, mas. Mesmo se Alibaba se torna a ser um criminoso, eu não me ajudarei a qualquer um desse tipo. Oh, certo. Isso não seria bom. A parte de preparação necessária não faz sentido. A parte de preparação necessária não faz sentido. Isso poderia ser um pranque? Ele sabe muito para que isso seja um pranque. Se ele sabe quem somos, não vamos nos rouxar? Não. Se ele queria nos reportar, eu acho que ele já teria feito. Ele deve ter algum tipo de objetivo de seu próprio. Ele nos ofereceu um negócio, depois de tudo. Eu tenho certeza que ele vai nos contá-nos novamente. Eu não tenho certeza de quando ele vai fazer isso, mas. É melhor se ficarmos juntos. Se algo acontece, nós podemos atirar em uma vez. Sim. Então, onde podemos esperar e esconder por longas horas. Como sobre Leblon? O que é com a grande grupo? Boa noite. Nós pensamos de fazer um plano de preparação para o nosso verão. Hmm. Isso é uma nova face que eu vejo? É bom conhecê-vos. Meu nome é Makoto Nijima. Eu espero que não somos um desfileiro. Ela é a presidente do curso de estudantes. Nijima. É algo errado? Não, não é nada. É um presidente do curso de estudantes, hein? Eu estou estressado. Espero que ele não te causou muito problema. Eu sou Sojuro Sakura. Mas todos me chamam de boss. Por favor, isso foi enviado para você. Esse cara velho vai sair e deixar vocês filhos. Ok. O barco é todo o seu. O que é isso? 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 O que é isso?